Eu falo que hoje você tem que ser one to off, ou seja, online para o offline. O que é one to off? Olha essa estratégia, isso aqui vale o mês seu de bater meta. Você vai prospectar seu cliente pelo digital e você vai encantá-lo através de uma experiência no offline. André, mas eu não sei como fazer isso. Talvez o primeiro passo está aqui, é explodir sua cabeça da estratégia. Não adianta só ensinar execução. Técnica de venda é bom, é bom, mas antes da técnica de venda tem que ter uma estratégia. A estratégia tem que estar super antenada na cabeça de cada um dos vendedores da sua empresa. E eu sei que muitos de vocês que estão aí do outro lado da telinha, tem equipes de vendas. Eu sei que muitos de vocês são empresários, são comerciantes, são lojistas, tem uma equipe de vendas. Então é para você essa lição de casa. A sua estratégia tem que estar tatuada no coração e na mente da sua equipe. E isso demanda tempo, porque a gente está falando em cultura.